Olá, boa noite, sejam bem-vindos a 2014, o primeiro programa do ano, o primeiro dia do ano e nós aqui com vocês, sempre trazendo reflexões sobre coisas dos cidadãos brasileiros. Hoje é dia de refletir, de fazer planos, quem sabe, mas tempo de alimentar a esperança de um futuro feliz. Mas a felicidade, será que ela é algo inatingível, intangível e que só existe no futuro? E nós, sabemos aproveitar as oportunidades agora do presente e somos responsáveis pela nossa própria felicidade? Questões como essas, mas de uma forma mais leve, não tão profunda, não tão pesada, é o que nós vamos fazer no programa de hoje, porque a arte de se fazer feliz é o assunto do programa a partir de agora. Estão conosco as diretoras da Bororó 25, a psicóloga Cristiane Ganzo e também a médica e psicanalista Denise Aertz. Boa noite, bem-vindas, Feliz 2014! Que bom, que bom! Podemos nos fazer feliz em 2014! Olha, a gente acredita que sim, né? A qualquer momento é possível se fazer feliz. Pois é, a gente pegou aqui, com base nisso aqui, que foi publicado agora no final do ano, que foi lançado melhor, no final do ano, lá pela Bororó 25, digo, vamos falar com as meninas sobre agora, no começo do ano, porque realmente, tenho certeza que ontem lá, né, pulando ondinha, muita gente fez muita promessa. Escreveu listinha do que queria realizar em 2014. fazer curso, aprender uma nova língua, fazer... Como é que vocês, Ana Lívia, como é que vocês veem essas promessas? Se faz promessa, tu faz promessa de fim de semana, né? Não faz mais. Olha, não, é verdade isso, eu não faço mais promessa, mas eu fiz muita promessa e prometi muita coisa pra mim, e em geral as promessas, elas são um bom incentivo, mas a gente não cumpre elas à risca, né? Porque a promessa tá endereçada pro futuro, então, se a gente consegue, é fazer agora, e agorinha, e se fazer feliz agorinha. Essa é a atitude que mais rende, né? A promessa tá amanhã, segunda-feira, não é uma boa recomendação. A promessa já tem um... Tem que começar um agora. É, um agora, agorinha. Mas como? Como viver esse agora? A gente se promete também isso. É. Mas quando viu o agora já passou e não se fez nem o agora, como é que... Tem um conceito, a gente gosta muito do Nietzsche, como filósofo, e o Nietzsche dizia que o homem é um bicho que faz promessas. E exatamente por essas promessas que nós fazemos, nós acabamos ficando presos em quem nós éramos quando nós prometemos. Então, a gente prefere muito mais que cada um possa estar atento a quem tá sendo e desenvolver um jeito de viver pautado nas ações, nas ações cotidianas, no fazer agora. Então, pra nós, o verbo fazer é um verbo muito importante. E é por isso que essa série, a gente colocou o nome de A Arte de Se Fazer Feliz. E o C em caixa alta, bem grande. Exatamente. Que é pra marcar uma diferença muito importante, que é entre querer ser feliz ou escolher se fazer feliz. Eu fui pegar uma colinha aqui, porque eu achei bom de ler. Eles são escritos com aforismos, né? São textinhos bem pequenininhos e eles, então, ficam, assim, simples de ler, né? E tem um aqui sobre idealização, que tem a ver com isso que a Denise estava dizendo. A gente tá constantemente se idealizando. Quando a gente faz promessas, a gente idealiza quem a gente vai ser. Então, diz assim. E por um longuíssimo tempo, quando éramos bebês e crianças, foi assim. Alguém cuidou de nós para que não morrêssemos. E, Maria Helena, parece que a gente continua esperando e entregando que alguém cuide de nós. É a terceirização da responsabilidade pela nossa felicidade. A gente quer tanto ser feliz, que a gente passa esperando que um outro venha nos fazer feliz. Ou que a vida seja uma vida tão generosa, que nos traga o acaso, que nos traga oportunidades, para que frente àquela oportunidade, então, eu vá me sentir feliz. E com isso, a pessoa vai se desresponsabilizando de produzir uma vida que produza felicidade. Por isso que, quem tá nos ouvindo hoje, no dia 1º de janeiro de 2014, se tem uma grande resolução para fazer para esse ano que se inicia, é decidir, neste ano, aprenderei a me fazer feliz. Eu acho que essa é a escolha mais produtora de felicidade, saúde emocional e física. Porque quem tem saúde emocional também acaba tendo saúde física e financeira. Tu tá falando, agora eu me dei conta de uma coisa assim, essa coisa de terceirizar, tu usaste muito bem, por sinal. Mas, muitas vezes, as pessoas terceirizam, são as suas angústias, as suas limitações. Porque, assim, eu vou ser feliz, eu quero ser feliz, se não fosse o outro. Ah, claro. Porque aquela pessoa me atrapalhou, me cruzou o caminho. Aí, terceiriza um problema. A culpa. A culpa. E transfere. Se não fosse aquele que me cruzou o caminho, se não fosse aquela pessoa que pulou na minha frente na padaria. O professor que reprovou o namorado, a namorada, que terminou o namoro. E até as coisas simples do dia a dia. Eu acordei muito bem, estava muito feliz, mas aquela pessoa pulou na minha frente na padaria, sei lá o que. Faltou luz. Faltou luz, pronto. Não dá pra ser feliz sem luz. É o que a gente ouve. Não dá pra ser feliz chovendo. Não, com um dia de chuva como hoje, não dá pra ser feliz. Eu, hoje, de manhã, estava... A gente tem um programa de rádio, a Bororó faz uma parceria com a Rádio Elétrica. Olha. E a gente, então, é uma rádio de computador, né? E a gente estava hoje conversando, eu e a Kátia, sobre as rinites, enfim, as coisinhas nossas. E aí eu estava dizendo pra ela o seguinte, que como nós somos uma integração de tudo, é difícil eu saber se alguma coisa emocional a gente se abateu e baixou a nossa defesa, ou se, enfim, os bichos estavam por ali mesmo, mas, bom. E aí a gente estava conversando e tal. Eu peguei o carro, fui pra Bororó, eu tinha um consultório e tal, muito quente, e eu liguei o ar-condicionado. Aí cheguei, atendi e tal, vim pra cá, meio assim, meio correndo. E quando chegou aqui, eu comecei com um sintoma de rinite, comecei a espirrar, espirrar. E aí me lembrei do se fazer feliz, né? Como é que eu me faço feliz agora? Com rinite e frio. Falei, a Amanda tem um papel higiênico e ela tem. E aí eu fiquei ali com, né, me assoprei toda e tal. Amanda, nossa colega. Pra me desentupir toda.